Jogador Neymar é pressionado pela justiça a fazer exame de DNA para reconhecer a filha de ex-modelo da Hungria. O caso de reconhecimento da paternidade de uma menina de 10 anos, que supostamente seria a filha mais velha do craque Neymar, está cada vez mais perto da realidade. O jogador confirmou através de nota à imprensa que existe sim um processo na justiça no qual ele concordou em fazer o teste de DNA. Mas até o jogador tomar esta decisão, ele já teve um pedido de apreensão de seu passaporte e acusação de falsidade ideológica por fornecer endereços errados. Se comprovada a paternidade, Neymar Júnior terá 4 filhos e pagará R$ 178 mil mensais de pensão à menina de 10 anos. A ex-modelo e mãe da menina Gabriela Gaspar hoje trabalha de estoquista e afirma que a filha tem conhecimento de que o craque Neymar possa ser o seu pai.